E o que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara E o coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer E então volta logo, vem que meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso E o que eu quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, e o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara E o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer E então volta logo, vem que meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Ah, e o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, e o que eu mais quero é te amar na praia Ah, e o que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara Ah, e o que eu mais quero é te amar na praia Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo E faz o tempo que você anda cá Me faz com ela casada Aparece o tempo dado que você é só eu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correrão pra bem longe de mim E nós dois amigos viramos em quebrou Inevidavelmente não tem nenhum pra sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda cá Me esvajo pela casa As paredes me contaram que você escondeu Tá tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correrão pra bem longe de mim Antigamente Você era mó soltar Desacreditável De tudo que eu falava amor E realmente Você tá mó mudada Anda pela casa Você tá mó mudada O que passou eu mentir Pra parecer melhor Igual que cê me perdoou Voltou Já não tô só Minha melhor versão Minha melhor intenção te tem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentir De nossas fotos De uma saudade Faz morte Embamu e tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Cabe e esvaz pela casa As paredes me contaram Que cê é só meu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Cabe e esvaz pela casa As paredes me contaram Que cê é só meu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego Consumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Oh 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 O teu mundo, você não entende o coração de um vagabundo Eu em ti, eu não sou o último romântico Teu silêncio vai me deixar solto Eu te vejo, mas eu não te escuto Teu beijo não tem substituto Não poder voltar no tempo que me deixa Para de me te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de todo Faz um tempo que cê anda cá, me esvaz pela casa As paredes me contaram que cê é só teu Para de me te olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de todo Faz um tempo que cê anda cá, me esvaz pela casa As paredes me contaram que cê é só teu Tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego como mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra pelo cheiro de mim Que as verdades correram pra pelo que eu já sei de todo É só tu te olhando na minha cara Com pressão, mamãe! Vou bater esse meu coração Que não me deixa te esquecer E eu entro em outra relação E só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apertando Aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem E é você me usando e eu usando alguém E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem presta com quem não presta Trocando quem presta com quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem presta com quem não presta Trocando o que presta, o que não presta Com LF, é diferente, irmão Joga! E do som! E covarde-se meu coração Que não me deixa te esquecer E eu entro em outra relação E só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga Só pra bagunçar minha vida E você tá de fé E é você me usando e eu usando alguém E cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando o que presta, o que não presta Trocando o que presta, o que não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando o que presta, o que não presta Trocando o que presta, o que não presta Se ele está no ver, que não presta Pegar tuas coisas e vem morar na minha vida E tu tens cara de tudo que eu sonhei E quero ser feliz contigo, quero ser teu obra-ligo E tu tens tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dia que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja confusante Pegar tuas coisas e vem morar na minha vida E tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu obra-ligo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dia que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos E sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja confusante Em nossas mãos, no mesmo volante Em direção a luz Em direção e a luz Com pressão, mamãe Se eles estão do RF Se eles estão do RF Chegar mais perto Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fugir na hora errada Entenda a melhor saída E tirar você da minha vida Oh, oh, oh Tá a fim de um amor Como pra mim Se quer felicidade Vem me ver de novo E mais se quer amor Mais se quer amor Tá a fim de um romance Com pra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo E mais se quer amor E mais se quer amor E mais se quer amor Alô, Ederson Um abraço pra meu amigo aí, Júlio Piusa Tamo junto, irmão Chegar mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fugir na hora errada Entenda a melhor saída E te entender Que quer felicidade Que quer felicidade E mais se quer amor 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 Você me libertou Por favor, Fique Quem foi que te enganou Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre O cabeça dos céus Pé no chão Quando te vejo Sinto no peito Tua intenção Tu defendemos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver É pagão Quantas coisas aconteceram Em pouco tempo Quantas confirmações Tivemos nesses meses Deu com minha planta Virou sabe Ela com racha E com tabaco Quantas histórias Um carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor, Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Com você eu tive o meu amor 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 E diz que já é tarde E que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir E sem tua tarde Eu sou tão imperfeito Tudo tem jeito, coração Sei que a gente pode sorrir E juro que vão me encomprar E juro nunca mais enraar E como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar E te amar E recomeçar Sem responder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E reinventar E resplandecer O que nada apagou Em mim nada mudou Sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde E que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir E sem tua idade Eu sou tão imperfeito Tudo tem jeito, coração Sei que a gente pode sorrir E juro que vou me encomprar E juro que vou me encomprar E juro nunca mais enraar E como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar E tão bom te amar E recomeçar E recomeçar E sem se esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Me reinventar Me reinventar Me reinventar Me esplandecer Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer E recomeçar Pode acontecer E sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Me reinventar Me esplandecer O que nada apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer O céu está fechado escuro E parece que vai chover Em meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as notas Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E nas lembranças Que me invade Chove, chuva, chove Chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E nas lembranças Ele invade O favor O céu está fechado escuro E parece que vai chover O céu está fechado escuro No meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer Vamos esquecer todas as notas Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz Não tinha luz Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava E chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E das lembranças Ele invade Chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E das lembranças Ele invade Chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E das lembranças Ele invade Chove, chuva, chove E vem lavar essa saudade Me leva do meu peito E das lembranças Ele invade Por favor